Oitenta Oitenta Essa promessa que eu fiz Que não vai dar tempo de pagar De subir na telha De carregar areia De panema e irajá Mas valeu a pena Eu fazer novembro Esperando você chegar Despreze pra Nossa Senhora Das dores da glória e da conceição Também prometi encher tempo Cuidar de seu pobre e São Damião Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Vai tentar Oitenta Essa promessa que eu fiz Que não vai dar tempo De pagar De subir na meia De carregar areia De panema e irajá Se eu enfalhar Mas valeu a pena Eu fazer novembro Esperando você chegar Jurei Jurei acender na fogueira Louvando São Pedro Antônio e João E lá no Bofi Eu fiquei de cantalada E segui procissão Na morada do Santo Guerreiro Fiz de tudo pra você voltar Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar Fiz de tudo pra você voltar Mas foi Foi tanta promessa que eu fiz Que eu fiz Que não vai dar tempo de pagar De pagar De subir na meia De carregar areia De panema e irajá Se eu enfalhar Mas valeu a pena Eu fazer novembro Esperando você chegar Desprete pra Nossa Senhora Das dores da Glória e da Conceição Também prometi Em setembro Cuidado de São Paulo e São Daniel Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar Fiz de tudo pra você voltar Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar Fiz de tudo pra você voltar Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar Fiz de tudo pra você voltar Na morada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar Fiz de tudo pra você voltar La, 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 la Sua merguiça é descarada Deslimpeia bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E mais, mais pra que perder E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta, quanta ilusão pode ter Sua merguiça é descarada Deslimpeia bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Já que o nosso mundo não se pode juntar E mais, mais pra que cantar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais, mais pra que cantar E mais, mais pra que cantar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais, mais pra que cantar E condenar a ilusão Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Foi lá que eu nasci e me batizei Lá aprendi me diplomei salgueiro Na fé do meu padrinho São Sebastião Que cura minha alma e foi meu corpo são Pego a viola Pego a viola Que alegria E me faço rei nessa folia Noite e dia Ah, vem salgueiro Deus te abençoe É esse incomparável É esse incomparável me perdoe Lá na subida Da minha vida Um belo dia Um novo sol Raiô Raiô Branco e vermelho Jogo de espelhos Onde a minha poesia se derrubou A academia que me arrepia Meu primeiro verso, meu primeiro amor A academia que me arrepia Meu primeiro verso, meu primeiro amor Vamo lá gente Foi lá que eu nasci e me batizei Lá aprendi me diplomei salgueiro Vamo lá eu nasci Foi lá que eu nasci e me batizei Lá aprendi me diplomei salgueiro Na fé do meu padrinho São Sebastião Que cura minha alma Que põe meu corpo são Verba, viola Que alegria E me faço rei nessa folia Noite e dia Ah, vem salgueiro Deus te abençoe É esse incomparável me perdoe Lá na subida da minha vida Um belo dia um novo sol raiou Branco e vermelho Jogo de espelhos Onde a minha poesia se derrubou A academia que me arrepia Meu primeiro verso, meu primeiro amor A academia que me arrepia O meu primeiro verso, meu primeiro amor Lá eu nasci Foi lá que eu nasci E lá se encerra O bem maior que Deus voltou na terra Foi lá que eu nasci E lá se encerra O bem maior que Deus voltou na terra Chama toda velha, guarda que o velho abelado Está com dinheiro Por quê? Ah, vem salgueiro Dona Maria Romana e Mercada Baiana foram pioneiros Por quê? Ah, vem salgueiro No tempo de calça larga Presidente Vaga foi nosso terreiro Por quê? Ah, vem salgueiro Deve ter louca galeta aqui na Batucana Foi bom batuqueiro Ah, vem salgueiro No tempo de calça larga No tempo de menino O seu pastorino Foi nosso jogueiro Oh, vem salgueiro O que vou fazer? O que vou falar? O que vou fazer? O que vou falar? Isso Qualquer Vale a pena? A viagem Quando é forte o amor O desejo é selvagem Pra não morrer Vou me entregar Toda história tem que ter O herói para abraçar E render as teus braços Não vejo covardia Nesta guerra eu converso Me voltou valentia E assim estou me devolvendo Ai meu amor, pouco a pouco morrendo Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que consigo Minha paz Minha paz, minha paz, minha paz Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que eu consigo Minha paz O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Se meu céu escurecer O branto vai rolar Se és meu caminho Vale a pena a viagem Quando é forte o amor O desejo é selvagem Pra morrer Vou me entregar Toda história tem que ter Um herói para prazar Me render a teus braços Não vejo covardia Nesta guerra eu converso Me voltou valentia E assim estou me devolvendo Ai meu amor, pouco a pouco morrendo Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas Você pra mim É o azul que eu consigo Minha paz Minha paz, minha paz, minha paz Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir as promessas, você pra mim É o azul que eu consigo, minha paz Vem começar, é a palavra mais certa Tentar de novo, e cumprir as promessas, você pra mim É o azul que eu consigo, minha paz É o azul que eu consigo, minha paz A realidade, a realidade Veio me dizer, que a ilusão morava com você E era melhor me afastar, que laço do seu desamor As corras do seu caminhar, do louco de adeus de estar Mais uma vez, ao lado seu, pra ter o seu calor Mero condutor, de tanta ambição E assim me afastei de você, e reformulei meu viver Pra não arder nas chamas da desilusão Resolvi de uma vez lhe dizer adeus Não vou ouvir no branco os olhos seus E o meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E daquelas promessas que você me fez Foi a voz, a razão que falou em mim Coração, quando é bom, não merece fim E de fato eu pude perceber, numa brisa suave dentro do tom E você era um lenço sujo de invasão A realidade, a realidade Veio me dizer, que a ilusão morava com você E era melhor me afastar, dos braços do seu desamor Nas curvas do seu caminhar, do louco de adeus de estar Mais uma vez, ao lado seu, pra ter o seu calor Mero condutor, de tanta ambição E assim me afastei de você, e reformulei meu viver Pra não arder nas chamas da desilusão Eu já vi de uma vez dizer, adeus Não confio no branco os olhos seus E o meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E negando as promessas que você me fez Foi a voz, a razão que falou em mim Coração, quando é bom, não merece fim E de fazer tudo perceber Uma brisa suave e tentou E você era um lenço sujo de invasão E meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E negando as promessas que você me fez E de fazer tudo perceber Uma brisa suave e tentou E o meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E negando as promessas que você me fez Amar foi fácil Que doeu, vou te amar em vão Me iludi, me enganei, reconheço Não vi solução O que senti no meu peito Aquele adeus Tudo sofri nessa hora Ninguém me socorreu De amar foi fácil Ser amado foi ilusão Já libertei desse sonho Meu coração Quando provei desse amor Bebi O amado do fé Feito um pouco idocente E foi condenado No banco do réu Mas é preciso lembrar Que em sempre A justiça é fiel Deixa Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Que em sempre Amar foi fácil Amar foi fácil Que doeu, foi te amar em vão Me iludi, me enganei, reconheço Não vi solução O que senti no meu peito Aquele adeus Tudo sofri nessa hora Ninguém me socorreu De amar foi fácil Ser amado foi ilusão Já libertei desse sonho Meu coração Quando provei desse amor Bebi O amado do fé Feito um pouco idocente Que foi condenado No banco do réu Mas é preciso lembrar Que em sempre A justiça é fiel Seja Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Quando provei Quando provei Quando provei desse amor Bebi O amado do féu Feito um pouco idocente Feito um pouco idocente Feito um pouco idocente Que foi condenado No banco do réu No banco do réu No banco do réu Mas é preciso lembrar Nem sempre Nem sempre A justiça é fiel Veja Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Quando provei Quando provei esse amor Desavença não compensa Na sentença Na sentença condenado Não há jeito De viver bem a seu lado O que era alegria Deu a vez a agonia Eu pergunto Me diz, por favor Onde estou errado Desavença não compensa Na sentença condenado Não há jeito De viver bem a seu lado O que era alegria Deu a vez a agonia Eu pergunto Me diz, por favor Onde estou errado Ela pensa que vai me enganar Do seu jogo errado Só me pede Pra não reclamar Diz que sou enjoado Chega em casa Depois de jantar Fico preocupado Está cansada Se nega a transar Imagina o traição Ela tenta Ela tenta Não tem pena Vivo tão amargurando Todo dia Diz que atrasa condução O meu nome Lá na rua A cada dia Mais falado Como eu disse O dia eu peguei Já estou perdoado Tchau 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 Ah, pensando bem Você faz bem, você faz bem, pode ficar Arrume tudo a seu jeito, você tem todo o direito Pede de brancas paredes no seu novo lar, novo lar Ah, pensando bem, você faz bem, pode ficar Arrume tudo a seu jeito, você tem todo o direito Pede de brancas paredes no seu novo lar Sei que a casa se encontra deserta, uma coisa é certa Você vai encontrar um jardim colorido Onde o sol se perfuma, branca as nuvens de espuma E um lindo ar pra lhe ofertar Sei que é pouco que lhe ofereço, mas tem o seu preço Se quer explicar, não me traga amargura Eu só peço ternura, pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura, pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Ah, pensando bem, você faz bem, você faz bem, pode ficar Arrume tudo a seu jeito, você tem todo o direito Pede de brancas paredes no seu novo lar Sei que a casa se encontra deserta, uma coisa é certa Você vai encontrar um jardim colorido Onde o sol se perfuma, branca as nuvens de espuma E um lindo ar pra lhe ofertar Sei que é pouco que lhe ofereço, mas tem o seu preço Se quer explicar, não me traga amargura Eu só peço ternura, pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura, pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Eu te conheci Fui perceber Como é gostoso amar Momentos de prazer Momentos de prazer No amor vamos encontrar Não vai se arrepender Porque é gostoso sem entregar Ah, te conhecer Fui perceber Como é gostoso amar Momentos de prazer No amor vamos encontrar Não vai se arrepender 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 Tão bom Bom é curtir teu afeto Com a felicidade por perto O tempo vai correr O tempo vai correr Então vamos sonhar O tempo vai se arrepender Bom é curtir teu afeto Não vai se arrepender Porque é gostoso sem entregar Porque é gostoso sem entregar Ah, te conhecer Não vai se arrepender Não vai se arrepender Não vai se arrepender É bom Bom é curtir teu afeto Com a felicidade por perto O tempo vai se arrepender O tempo vai se arrepender É só deixar rolar Se o amor nos dá prazer Então vamos sonhar Mas bom Bom é curtir teu afeto Boa vez Felicidade por perto O tempo vai correr É só deixar rolar Pra que eu derdurar Se você pensar em me derdurar Esse brinquedo vai virar um caso sério Caso sério Pode dividir sua herança Você vai virar lembrança E aí Eu vou te matar pro cemitério Pra que eu derdurar Se você pensar em me derdurar Esse brinquedo vai virar um caso sério Caso sério Pode dividir sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te matar pro cemitério Mas se você refletir há tempo Posso dar um tempo Em minha intenção É muito bom É muito bom Plantar amizade Pra que errar Sem necessidade Quem é descendo Está sempre protegido Sempre guerreiro Pois bem o favorece Quem é derrado Pode crer a ter pedido Pois cada um recebe o prêmio que merece Se você pensar em me derdurar Se você pensar em me derdurar Você vai virar lembrança Você vai virar lembrança Eu vou te matar pro cemitério Mas se você refletir há tempo Mas se você refletir há tempo Posso dar um tempo Sempre guerreiro Sempre guerreiro Pois o bem o favorece Quem é derrado Pode crer a ter pedido Pois cada um recebe o prêmio que merece Se você pensar em me derdurar Esse brinquedo vai virar um caso sério Pode dividir a sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te matar pro cemitério Se queres ter longa vida Está só que o seu critério Porque Eu vou te matar pro cemitério Seu desaparecimento vai ser um grande mistério Porque Eu vou te matar pro cemitério Deus me livre O que eu não quero é que destrua o meu império Porque Eu vou te matar pro cemitério Viu, malandro? Eu vou te matar pro cemitério Eu vou te matar pro cemitério Você quis assim Eu vou te matar pro cemitério Eu vou te matar pro cemitério E eu vou te matar pro cemitério Oh, 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 oh O pensamento voa Olhando em donde a ser Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Tua voz ainda ecoa Foi triste o nosso partir Tua mão me acenando Nem sei como que existia Meu coração chora à toa Já não consegue sorrir Qualquer tristeza magoa Porque foi bom não esqueci Perdoa o meu sofrimento Com o teu amor me feri Quatro melhores momentos Por isso que não desisti Ai, como dói ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Ai, como dói Ai, como dói ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Meu coração chora à toa Já não consegue sorrir Já não consegue sorrir Qualquer tristeza magoa O que foi bom não esquecer O que foi bom não esquecer Perdoa o meu sofrimento Com o teu amor me feri Quatro melhores momentos Por isso que não desisti Por isso que não desisti Ai, como dói ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Ai, como dói ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Existe uma coisa boa Existe uma coisa boa Amor é difícil esquecer Obrigado.